Vem comigo assim Cadê o amor que você me trocou e falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou e a cara quebrou, já se arrebendeu Agora quer voltar pra minha cama, se aquecer não me ocorrer Cê acha que eu vou, cê não, 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 não Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara e vem quebrar na minha cama De novo Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara e vem quebrar na minha cama Quebrou a cara e vem quebrar na minha cama De novo Cadê o amor que você me trocou e falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou e a cara quebrou, já se arrependeu Agora quer voltar pra minha cama, se aquecer não me ocorrer Cê acha que eu vou, cê acha que eu vou, cê não, 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 não vou Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara e vem quebrou a cara e vem quebrar na minha cama Quebrou a cara e vem quebrar na minha cama De novo Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara e vem quebrar na minha cama Bebrou a cara e vem quebrar na minha cama De novo De novo Bebe com você Chega muito sério pra você Ai, bebê Chama mais, vai Vence comigo Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de meu coração gelado Amor e raiva, onda ao lado, lado Porta retrasse, claro, sono quebrado É o que tá tendo É gastos amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ele não vai me atender Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Oh, oh, oh Após o sinal, dei seu recado Após o sinal, dei seu recado É o que eu escuto, quando eu ligo pra ele Após o sinal, dei seu recado Após o sinal, dei seu recado É o que eu escuto, quando eu ligo pra ele Isso é o que eu escuto, gente Isso é o que eu escuto, gente Abandonado dentro de um apartamento A ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva, anda ao lado, ao lado Porta retrasse, claro, sono quebrado É só bebida quente gosh, compromise e raiva, Mustafa O, oh, 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 oh Oh, baby, me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, tem o seu notável Após o sinal, tem o seu notável É o que eu escuto quando eu ligo pra ele Após o sinal, tem o seu notável Após o sinal, tem o seu notável É o que eu escuto quando eu ligo pra ele Sente o barco levo E vem com o flageliz, vem Salve, beleza Feliz Cosméticos Hoje eu organizei minha galera E hoje é sem limite Já preparei o frizz a parra no meu caminhão No traje de vaqueiro eu boto a cavalo selado E hoje nem a pau eu durmo só no meu colchão E as cabras bebem, desce até o chão Ouvir o litro dançando o borrozinho Descer na volta, sobe o furão Aqueijada boa, só pra isso assim Hoje tem peça de gado Paredão na roça e mulher pra dançar colado E hoje tem peça de gado Hoje tem bom de chão Marqueiro bota no pegado E hoje tem peça de gado Paredão na roça e mulher pra dançar colado E hoje tem peça de gado Hoje tem bom de chão Olha aqui, já organizei minha galera E hoje é sem limite Já preparei o frizz a parra no meu caminhão No traje de vaqueiro eu boto a cavalo selado E hoje nem a pau eu durmo só no meu colchão E as cabras bebem, desce até o chão Ouvir o litro dançando o borrozinho Descer na volta, sobe o furão Aqueijada boa, só pra isso assim Hoje tem peça de gado Paredão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem peça de gado Hoje tem bom de chão Baixa aí pra mim Vamos lá Nós estamos ao vivo Aqui diretamente do Bafo Leco Tá certo? Venha pra cá A noite tá só começando Filme aí os cantor, Renan Deixe eu fora porque você sabe, né? E com certeza Estamos fazendo aí uma noite maravilhosa Pra você que tá acompanhando Tá beleza o som, Renan Pra você que tá acompanhando aqui diretamente Do Bafo Leco Venha pra cá A noite tá só começando pra você, tá bom? O nosso boa noite Nós estamos aqui Com a Flor de Lys Flor de Lys Aqui os meninos Fazendo aquele forró maravilhoso pra você Tá certo? Pra você que está ligado Vamos lá, Wilke Vamos embora, menino Forrózinho Pegado, ó TV Camusim, viu? Melhor da região, compadre É assim Vamos lá, Renan Vem comigo assim Vem comigo assim Faz sempre que eu vejo seus stories Eu tô querendo outra posição E não tô falando de colchão E agora minha agonia E agora minha agonia é Esperar ela errar Pra você me amar Em casa, na rua Ou em qualquer lugar Dá pra você me amar Tá certo? Tá certo? Eu tô querendo outra posição E não tô falando de colchão E agora minha agonia é Esperar ela errar pra você me amar E agora minha agonia é Esperar ela errar pra você me amar E agora minha agonia é Esperar ela errar pra você me amar Em casa, na rua ou em qualquer lugar E agora minha agonia é Esperar ela errar pra você me amar E agora minha agonia é Esperar ela errar pra você me amar E agora minha agonia é Esperar ela errar pra você me amar Em casa, na rua ou em qualquer lugar Grupo de shopping Voluntário do meu parceiro Alain Esse é o que forra o Rodilice Chegando mais sucesso pra você Repertório novembro do Rodilice Vamos embora Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Do outro gole na bebida Sem notar Sem notar E embriagado Desiludido O som no talo Ouvindo Tarsísio Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a foto dela Da minha proteção de tela Quem sabe quando eu venho assim ó Vontade de ligar Vai sobrar o dinheiro de tudo